O material dessa cozinha é MDF, é o que é de mais moderno hoje na fabricação de cozinhas, as portas e o corpo também. Exatamente, a cozinha é madeira desfibrada, em termos dessa parte você tem o MDF como sendo o que tem de melhor e a fábrica Berlim, ela tem essa linha de cozinhas com MDF, porta e corpo, né? E você que trabalha muito tempo com cozinhas, Léo, qual a diferença desse material, o que você sentiu? Ele é um pouco melhor em relação ao que a gente já vem utilizando, ele é um pouquinho mais caro, mas em termos de qualidade e custo-benefício, vale a pena você vir conferir, tá? Esse é o MDF. Olha, aqui você tem o MDF. Ele é bem resistente e deixa a cozinha bonita como essa. Material MDF também nessa cozinha Kala, da Berlim. Olha que bonita ficou, gente. Você tem a opção de cores também de portas da cozinha. Certo, pode escolher também a cor do tampo. Sem dúvida. Pode até mesclar, né, se a pessoa quiser, depende do gosto. Pode fazer de color também essa cozinha, né? Preço na promoção da cozinha Kala, Berlim, sai por quanto, Léo? Com 17 peças, 12 parcelas de R$212,50. E eu falo o seguinte, vale a pena vir conferir que é um belo produto, tá? 12 parcelas de R$212,50. Agora é o seguinte, hein? Show de cozinhas tudo em até 12 pagamentos. Isso. Taxa de juros. Taxa de juros de R$1,59 é o mês, gente. Olha, você pediu, vem, compra tranquilo, paga tranquilo. E olha, a cozinha é com a show de cozinhas. Aqui você tem os puxadores, também pode escolher sem pagar mais nada, tá? Os vendedores vão orientar que tipo de puxadora fica mais adequado para cada tipo de cozinha. E tem vários modelos, é só escolher na loja. Show de cozinhas, cumprindo qualquer oferta do mesmo produto. E você, durante a semana, liga para a central, que é 222... 3311... Domingão, aproveita. Pinheiros. Lapa, 3862-6180. Agora sim, Pinheiros, 881-4563. Casimóvel, 212-6011. Degócenta, 5589-7993. Larcenter, 6959-1773. Lara BC, 444-7101. Aricanduva, Zona Leste, vem, 6104-5914. Limpelago, 5563-2097. Tem somente de cozinha? Vem de melhor. Vem correndo, aproveita. Show. Faz isso mesmo.